Você provavelmente deve conhecer o Google, porque se você não conhece o Google, você tá sem internet. Um dos maiores navegadores do mundo e o mais utilizado de todos os tempos. Se você não utiliza o Google, pelo menos você utiliza alguma plataforma do Google. Seja o Gmail, seja o YouTube, seja qualquer outra plataforma que o Google tem disponível. Galera, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês nada mais nada menos que o Google adquirindo um dos maiores jogos da atualidade. Afinal, o Google sim é uma empresa multibilionária. Com certeza ela vai fazer mudanças dentro desse jogo, porque ela acabou de adquirir o Minecraft. Salve galera, pra quem não conhece o seu Zé aqui no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês sobre uma das coisas que vai impressionar todos vocês aqui do meu canal. Lembra aquele vídeo que eu fiz aqui falando do Minecraft e do Google, que o Google poderia comprar o Minecraft? Agora se tornou oficial, rapaziada, o Google comprou o Minecraft. E toda essa teoria lançou, galera, lá no canal do Dream. Nada mais nada menos que o maior influenciador de Minecraft do mundo. Ele postou uma cartinha que ele recebeu do YouTube e um brindezinho que ele acabou recebendo no YouTube lá no canal dele. E por esse brinde, galera, na cartinha tava escrito lá que o Minecraft adquiriria o Google, acabou pra o Minecraft. Ou seja, galera, naquela carta tava deixando bem claro que o Google tava no processo de aquisição do Minecraft. Que agora, depois de alguns meses barra anos, veio à tona toda a verdade. Então se você quer saber o que vai ser daqui pra frente do Minecraft, quais são as principais mudanças, o que será feito com a sua conta Minecraft, será que vai ter uma migração? Será que vai ser migrações ilimitadas dentro do Minecraft? Porque assim, galera, acabamos de terminar uma migração e parece que vai começar outra. Vem comigo que no vídeo de hoje tá muito insano. Mas antes, se você não tem esse Minecraft original e quiser adquirir, obviamente, né, rapaziada, tem a versão for real que você pode tá jogando. E eu já ensinei vocês aqui no canal como você jogar Minecraft de uma forma totalmente gratuita pela versão for real do Minecraft do site oficial. Mas caso você não queira, rapaziada, você pode tá aí adquirindo lá na Zack Shop. Galera, atingimos 1.500 vendas em 4 meses, rapaziada. Sabe o que é 1.500 clientes satisfeitos com a loja? Cara, é uma quantidade absurda de clientes. Galera, pra quem não sabe, recentemente a gente atualizou o designer da Zack Shop e agora tem entrega automática. Então se você quiser adquirir seu Minecraft no melhor preço do Brasil, já acessa lá zackshop.com.br, adquire sua capa, seu Minecraft, enfim, no melhor preço do Brasil. Link na descrição. Bom, rapaziada, voltando aqui ao foco principal desse vídeo. Galera, simplesmente, o Minecraft foi vendido para o Google por mais de 2 bilhões de dólares. O louco, Microsoft, conseguiu lucrar mais um pouquinho em cima do jogo, mesmo não fazendo nada? Que isso? E agora tudo indica que vai ter uma Cersei 2, como se fosse a Cersei 2 do CS. Porque pra quem não sabe, lá no CS, velho, existiu o CSGO e lançou a Cersei 2 com, né, literalmente aí os gráficos melhorados, uma jogabilidade um pouco diferente, algumas coisas bem diferenciadas lá no CSGO. E parece e aparenta que vai lançar tipo o Minecraft 2 com essas tematizações aí que eu te falei. De melhores gráficos, melhores jogabilidade, um jogo mais atual. Porque o Minecraft tá precisando disso, né, rapaziada? Afinal, quantos anos o jogo foi criado? E é um jogo que não mudou nada, cara. Eles só adicionam coisas, só adicionam coisas, só adicionam... E o jogo vai ficando só pesado, porque é muita coisa que eles vão adicionando. E, velho, sinceramente, tá ficando chato jogar Minecraft com esse tanto de coisa aí, velho. O negócio é eles trazerem algo novo mesmo, que toda a comunidade, inclusive a comunidade que já até que todo o Minecraft tá em outros jogos, volte a jogar Minecraft. Bom, mas antes eu vou falar as novidades que vai vir agora no Minecraft. E se você ainda não deixou o like nesse vídeo, você está esperando o quê? Galera, eu tô trazendo isso aqui como uma forma de exclusividade. Então deixa seu like e se inscreva aqui no canal pra gente trazer mais vídeos como esse. Por favor, põe o canal deixando seu like, se inscrevendo, pra gente trazer mais vídeos, né, trazendo atualizações pra vocês. Bom, rapaziada, outra coisa que eu queria aproveitar e falar pra vocês que estão assistindo esse vídeo... Velho, a gente tá postando vídeo todos os dias praticamente aqui no canal, tá? Então, por favor, cara, venha acompanhando essa maratona e principalmente, rapaziada, em breve vai sair o resultado da ação do PC Gamer. Bom, estou aqui no início do vídeo pra falar pra vocês que eu estou fazendo lives lá na Twitch 24 horas. Simplesmente você ganha prêmios assistindo as lives, como o Minecraft Original, o Cabo do Bitfine ou até mesmo o PC Gamer. Mas pra isso é necessário que você entenda como funciona. Simplesmente você assistindo minhas lives, você vai ganhando pontos pra trocar em premiação. Você vai juntando os pontos e você pode pegar VIP em servidores, entre outras coisas que eu já citei anteriormente. Mas caso alguém da sua família tenha Amazon Prime, você pode acabar sincronizando na Twitch e simplesmente dando subscriber totalmente gratuito. Assim, recebendo a quantidade exata de pontos pra pegar o Minecraft Original ou para você somar mais pontos e conseguir pegar o mouse game, o teclado game. Inclusive, já tem várias provas que eu já até postei aqui no canal mostrando que foram entregues mouse, teclados, headsets e entre outras coisas. Enfim, de exclamação Prime, exclamação Sub. O Sub é R$7,90, mas caso você não queira pagar ou queira dar o seu Prime, simplesmente farm acessando o link da descrição e deixando a live aberta. Você tá vendo esse jogo todo quadrado, com vários blocos? Sim, se eu te falar que agora existe um terceiro dono atrás desse jogo. E não é nada mais ou nada menos, galera, que um dos maiores sites de pesquisa do mundo. Bom, quando eu falo Google, galera, é a empresa responsável pelo Google. Porque, afinal, galera, existe uma empresa que é literalmente dona do Google, do YouTube e todas essas plataformas. É que nem, tipo, a Microsoft. A Microsoft é dona do Outlook, do Hotmail, do Minecraft, enfim, né? Ex-dona do Minecraft e assim vai, tá ligado? Então, é que nem o Google, tá ligado? O Google é a plataforma principal para ser dona de outras, né? Que nem o Minecraft também, enfim, né? Então, vem que vem, rapaziada, que eu vou mostrar para vocês e falar o que vai vir de mudanças aqui nos próximos dias. Bom, galera, vocês sabem que com a Microsoft nunca veio mudanças tão grandes. E por não vir mudanças tão grandes, a galera ficou um pouco chateada em relação a isso, né, galera? Porque como assim não vai vir mudanças grandes? Tem que vir algumas mudanças bem legais, né, rapaziada? E resumindo, galera, simplesmente eu acredito, né, que em breve vai lançar uma das atualizações que simplesmente o Minecraft vai acabar crescendo muito mesmo. Tipo, vai acabar excedendo demais aí o seu tamanho de público. Eu não sei nem o que vai ser capaz de acontecer. Afinal, galera, é nada mais ou menos que o Google adquirir no Minecraft. E eles vão mudar todas essas políticas de monetização do Minecraft. Não vai ser mais com a venda do jogo. Afinal, monetização com venda do jogo já é ultrapassado. Nenhum jogo mais faz isso, tá ligado? Além do Minecraft. Porque, galera, simplesmente para você monetizar, o que monetizar em cima é disquinha, essas paradas assim, gasta muito mais dinheiro, coisas, digamos assim, bem mais elaboradas do que isso aí que eu tô falando pra vocês, de vender o jogo, né, rapaziada? Se cria coisas muito mais elaboradas, vai vender muito mais. A galera vai comprar mais de uma vez, vai gastar muito mais dinheiro. Então é muito mais monetizável. Sem tirar o fato que você não vai ser aquele jogo que vai forçar a galera a comprar. E a galera vicia, né, gratuitamente, compra as skins, né? Então todo mundo vai estar gastando dinheiro, que quem tiver dinheiro, né? Não é que nem o Minecraft, por exemplo. Quem não tem Minecraft original é porque realmente não tem dinheiro, cara. Não é porque não quer comprar o jogo, tá entendendo? Então por isso que os jogos não usam mais essa ideia aí, etc, né? Agora eles fazem de uma maneira diferente, né? Enfim, galera, eu acho que deu pra pegar a visão mais ou menos do que vai daqui pra frente. E eu já vim falando isso há um bom tempo pra vocês. Agora se tornou concreto, né, rapaziada? Então você tem que assistir os vídeos aqui do canal, porque a gente faz os vídeos e tal. Mas a galera não bota muita fé. E depois que acontece, ah, o zack tava certo. Então, galera, vem comigo, tá? As teorias aqui sempre dão certo. Não, quase sempre, vai. Mas, enfim, essa aí foi mais uma, né? Então isso de coração é que vocês deixam um likezão, apoiem o nosso canal. Afinal, rapaziada, não é fácil trazer vídeos todos os dias aqui no canal, né? Demanda muito do meu tempo, do meu dia a dia. Então não custa nada você apoiar o canal deixando o seu like, apoiando de alguma maneira, tá ligado? Eu vou ficar eternamente grato com cada um de vocês que fortalecer nós mesmo, ligado? Isso ajuda pra caramba mesmo, tá, rapaziada? Então, por favor, mano, se você não teve essa oportunidade de deixar o like ainda, deixa aí agora pra tá fortalecendo nós. Bom, e uma das coisas que vai ser implementada vai ser provavelmente com os do Minecraft, que já existe no Minecraft Pad Rock Edition, mas provavelmente vai entrar aqui no Minecraft também. Como assim, zack? Bom, vocês não sabem o que é Minecoins, né? Bom, você provavelmente nunca jogou o Pad Rock também. O Minecoins é nada mais ou nada menos que uma moeda do Minecraft, que existe no Minecraft Pad Rock. E você comprando Minecoins, você vai conseguir utilizar tanto na versão Java quanto na versão Pad Rock, tá ligado? Então, simplesmente, você pode estar escolhendo onde você utilizar e tudo mais. Bota fé? Você vai querer print? Ué, mano, eu não tô te entendendo. Ué, o cara fez sinal de print e... Beleza, gente, sim, né? Então demorou, então. Demorou, então. Então demorou, então. Beleza, levamos ele aqui. Isso aqui é a cama, né? Quebre a cama do roxo para eliminá-lo. Enfim, rapaziada. Resumindo a isso, né? Tipo, é paia saber que um dos maiores jogos, que teve numa das maiores empresas da atualidade, não foi pra frente, não porque ele não... E sim, porque, né, o próprio jogo não ajudou mesmo, né, rapaziada? O próprio desenvolvedor ali agora atual não ajudou, né? Quando tava na Modo Notch, muitas coisas novas eram lançadas e a comunidade era muito mais feita com o que realmente o jogo colocava, né? Agora os caras só querem saber de adicionar mobzinho, sempre as mesmas coisas. Ah, não, adicionar um bloquinho novo, adicionar um biominha novo, adicionar sempre as mesmas coisas. Nunca havia uma coisa nova, interessante, pra galera da comunidade, das outras comunidades virem pra cá. Tem um motivo pra jogar Minecraft, tá ligado? Quem tá na 1.8, cara, sabe muito bem, né? Não lança minigames novos, não tem servidores concorrentes, não tem servidores bons aí pra tá concorrendo, tá ligado? Os servidores da IBR são grandes, são de extrema qualidade sim, mas eles não procuram trazer coisas novas pra ter um novo hype ou algo do gênero, sabe? E aí, eu acho que é isso que tá deixando o jogo meio atrás, tá entendendo? Isso aí podia ser um negócio muito melhor, tá entendendo? Mas, cara, isso vai variar de pessoa, né? Tem gente que vai concordar comigo, concordar. Cada um tem a sua opinião sera que realmente acontece. Bom, não se esqueça de deixar seu like aqui, se inscrever no canal, tá, rapaziada? Que extremamente importante de vocês deixar o likezão, apoiar o canal. A gente posta vídeos todos os dias aqui no canal, tá? Então, dá essa moral pra gente, tá nada, é de graça deixar o like. Não vai doer a mão, tá? Então, se inscreva aqui também, né? Pra extrema importância. O que você acha também a respeito aí do Google? Você acha interessante o que tá acontecendo ou não? Bom, é isso, galera. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Heróis, valeu, frui.